E aí, amigos tranquilos, sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo e um grande dia. Pessoal, hoje é um dia muito especial, marcante nas nossas vidas, porque hoje vai se dar início a uma nova fase pra gente, pessoal, que vocês já já vão entender. Não só pra gente, pra vocês também que acompanham a gente, o título que vocês viram aí não é clickbait. Vocês já vão entender melhor já já, a gente vai explicar, porque pra quem tá acompanhando os vlogs e tá vendo, a gente tá na saga de terminar de montar o nosso quarto de CS, que tá quase pronto. Meu amigo, a gente tá vendo arquiteto na escola. Não, tá ficando bonito, a gente em breve mostra pra vocês como é que ficou. Mas antes disso, a nossa ideia de um vídeo futuro que a gente quer fazer é basicamente entender com quantos elásticos são necessários pra amassar um cofre. A gente viu um vídeo de um gringo que ele conseguiu amassar um cofre com um elástico pra poder abrir o cofre de uma forma diferente. Pessoal, como a gente é negro, a gente é diferente, a gente também quer fazer uma coisa parecida. Então a gente aproveitou pra comprar as coisas do estudo de CS e também atrás do cofre dos elásticos. O problema não são os elásticos, e sim o cofre. Bom, a gente chegando aqui na Best Buy, a gente percebeu que tudo tá sendo comprado, não é mais reposto. Porque a gente tá na parte do microfone. Não tem microfone. Parte de drone, não tem mais drone. Parte de GoPro, não tem mais GoPro. Quer comprar um mouse pra usar? Não tem mais mouse. Essa é a realidade. Pandemia, emprego tá complicado, a galera virou streamer e youtuber. Essa é a real. É, né, porque ó, tudo que envolve essas coisas não tem mais, ó. Cadê? Nada mais de GoPro, aí tem bateria e tal. É, beleza. A gente falou, ok, câmeras não tem. Vamos lá comprar as coisas de LED pro quarto de CS. O que que era pra fazer aqui? Olha só as coisas aqui de sua pavala. É, moldem. Não sei, a galera tá usando mais internet, tá. Seguindo pra cá, a Alexa tá aqui em stock. Ok. Aí chegando aqui, que é onde seria as luzes. É, Felipe. Acabou. Todo mundo tá colorindo os quatro. Total, montar o setup gamer, mano. Pra fazer streaming a tu que tá, mãe. E a gente vem pra cá à toa. Meia hora de cá. À toa. Não tem o que comprar. Vamos pro Walmart? Ah, não, tá. Tem uma coisa. Comprar os cabos Ethernet gigantes. Cabo de internet. A gente vai ver se pelo menos isso aqui a gente vai encontrar. Mais um dia normal aqui no Walmart. Olha aqui, Gal. Não, 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 não. Opa. O que é isso aí? Me explica. Tô testando o produto enquanto a gente tá aqui ainda. Tá fazendo test drive do produto? É, tô um pouco preocupado que a gente acabou de passar pela mulher do Walmart, né? Você percebeu ali, ó. Percebi, percebi. É, achei que podia ser expulso, mas eu tô testando o produto, entendeu? Sim, você tá fazendo aquele famoso test drive, né? Pra ver se vai me incomodar e tal. A outra do Walmart tá atrás de você, inclusive. Eu não vou filmar ela agora porque tá muito na cara, né? Exato. Mas ela tá ali mesmo. Aí, o que que é isso? Eu sinto se é bom o produto, no final eu compro. Tem outras por aí, entendeu? O que que você acha sobre isso? Tem comentários também. Agora, o que essa máscara do Nelos parece? Um bico de tucana? Não, é. Não é brincadeira, não. A gente comprou algumas... É difícil gravar vlog assim pra vocês, mas tá legal. Ó, a gente comprou aqui algumas coisas. Os turistas reais, como vocês podem ver. É uma mudança que nunca acaba. E agora... Mas por isso que esse cara deve tá pensando que passou aqui agora. É, exato. O cara tem... Mas agora a gente tá indo em busca de um cofre e de um elástico pra... Um elástico não, né? Vários elásticos. As pessoas olham pra mim como se eu fosse algo diferentão, né? Ah, tá. Não, tem que ser normal. Eu tô normal. Tranquilo. Bom, e seguindo aqui a gente vai achar muito elástico, eu espero que tenha aqui. E o cofre pra gente saber quantos elásticos são necessários pra gente abrir um cofre. Ou amassar um cofre. Qual é a teoria aí, né? Sei lá, só que eu peguei do gringo a ideia. Ok, a gente vai testar aqui pra ver quantos elásticos precisam pra abrir um cofre. Pra mim chega! Chega, eu tô cansado disso, cansado! Fala, fala o que tá acontecendo, velho. Ninguém sabe. Não, peraí, não é possível que vocês não consigam perceber que a gente tá suja. Eu tenho um cofre, eu queria um grande, eu só dei pequeno, eu quero um grande. Aqui, eu tenho pequena. Olha o que tem aqui dentro, olha que maravilhoso. Sabe o que tem aqui dentro? Não, o quê? Eu vou ver primeiro. Não, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Sabe o que tem aqui dentro? Fala logo, velho. Sabe o que tem aqui dentro, velho? Não. Não, não é possível. Já baixou, ainda não baixou. Depois de tudo que a gente falou, você não baixou. Baixa aí agora nesse momento. Um milhão de dólares custa. Quanto? Um milhão. Não, sério. 150. 150. Tá. E esse cofre, você acha que a gente vai conseguir amassar ele? Não vai não, irmão. Não, não vai. Eu tenho que dar pra luta aqui não. Tem que fazer isso que não. Eu vou chorar, né? Vou pegar uma cofre desse aqui. Você bota a senha. E agora... Opa! Eu tenho que ir pra sempre o cofre. Ou seja, não tem mais o que fazer, é isso. Acabou, já era. É, valeu. Bom, a gente teve que vir na louça com a esperança de que aqui tem um cro... Ou um cofre. Cofre. Um crofre. Um crofre. Um crofre. Um cofre. Que preste e muito elástico. Porque o problema não é só ser um elástico. Porque se a gente pegar um elástico convencional, vai abrir e vai rasgar. Ou seja, tem que ser um elástico industrial. Tem que ser o elástico que a gente tique pra um c*** que tem a pressão ainda. Que eu não conheço qual o propósito de um elástico deste tamanho, que não seja pra amassar um cofre. Porque eu nunca usaria um elástico tão grande. É, mas tem um ótimo ponto. É um elástico feito pra amassar a cofre, entendeu? E aí, que temos pra hoje? Temos mesmo. Legal, velho. Bacana. A gente não veio até aqui, pros mesmos cofes. Esse aqui não dá não pra explodir? O cara tá achando que a gente vai botar TNT no negócio, vai explodir. Explodir com elástico. Mas esse é válido, porque ele não custa um milhão de dólares. Ele custa 40. 40? Mas você sabe que pode ter quantos elásticos do mundo se ele não vai ser amassado por elástico, né? Ah, tu é físico agora. Tô falando. Eu sinto que é o maior e o maior vai ser amassado de que maneira? Porque o maior tem mais área de aperto e aderência. Ah, vai começar com esses papos de professor. Parece mais divino. Realmente, qual o plano, irmão? O plano não tem um plano, velho. O plano é chorar e fazer uma conta no Niggle Bank, né? Esse é o propósito desse vlog. Você vai se cofre em casa, use Niggle Bank pra guardar seu dinheiro. Exato. Pô, é isso, velho. Que propaganda perfeita, mano. Bom. É do cofre, pôrra. É do cofre, pôrra. É do cofre, foi mal. Desistimos? Desistimos. Pum! O que vai legal é o que tá de fundo, ó. Tem várias pessoas, né? Mostra ali, né? Mal adiato aqui dançando e a quem tá ali, ó. Epa, lá. E agora sim podemos explicar pra vocês o título desse vídeo que, por incrível que pareça, dá uma clipe dele. Sim, pessoal, depois de mais anos de trabalho desenvolvendo muita gente por trás. Hoje a gente pode dizer que oficialmente é o dia que nasce o nosso banco. Literalmente, Niggle Bank. Existe, foi uma parada que a gente criou pressão na gente, em vocês, em toda a comunidade que tá em volta da geração Z, basicamente. A nossa galera sempre pesou muito isso, de ser diferente. A gente gosta das coisas rápidas, exclusivos. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo, principalmente com o lado financeiro, que faltava alguma coisa pra gente. Pra quem não sabe, e tudo mais, a gente chegou aqui nos Estados Unidos em 2017, pra fazer 18 anos. E desde então, a gente começou a nossa vida por si só. Pagar as próprias contas, resolver os próprios problemas. Desde que a gente se mudou aqui pros Estados Unidos, pessoal, a gente sempre buscou a nossa independência. E, inclusive, a independência financeira, que é uma das coisas que todo mundo busca na vida chegar em algum momento. E o que a gente percebeu também, que quanto mais cedo você busca a independência financeira, muitas coisas dificultam pelo lado de você justamente ser novo. Isso a gente tá falando principalmente antes de você fazer seus 18 anos. Porque muita coisa burocrática que envolve o dinheiro, que você sempre depende dos pais pra conseguir levar aquilo adiante. E até depois, quando você faz seus 18 anos, tem muita coisa do mundo adulto, que, por incrível que pareça, nossos pais sempre falavam Ah, vem, paga a conta, é chato, tudo mais. A gente nunca acredita. Mas, na verdade, quando você 100% fica independente, você percebe que tem muita coisa burocrática que cansa por trás da vida adulta. E você, só com 18 anos, pra poder começar a aprender a usar seu dinheiro, como gastar, a forma que você deve gerenciar ele, é um pouco tarde demais. Isso é uma coisa que é muito importante no mundo de hoje em dia. E quanto mais cedo você aprender, vai ser melhor pro seu futuro. Então, pra vocês entenderem basicamente o que a gente tá explicando pra vocês, é que a gente passou por muitas dificuldades. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi conhecendo pessoas que juntaram com essa nossa ideia e nos ajudaram a pensar em como a gente desenvolveria um banco que faria sentido pra gente e pras pessoas que pensam como a gente, que são os Ligos. Então, vamos lá. Pra vocês entenderem melhor o que é o Ligobank, o Ligobank é um banco digital. Basicamente, uma conta que você vai criar e é totalmente gratuito o app e você vai conseguir mandar dinheiro pro seu amigo. Também tem o Ligobank usando um arroba. Simplesmente. Não tem muita burocracia de conta, de número de agência e tudo mais. Fazer uma forma muito mais fácil de fazer transferência de dinheiro. E muito menos você ter que ir em banco pra resolver o problema e tal. Ainda mais no mundo que a gente tá vivendo hoje com a questão do porra do porra do porra de 19. Então, o Ligobank realmente vem na hora certa com relação ao mundo que estamos vivendo hoje, pessoal. Aqui você só precisa literalmente do seu celular pra conseguir criar a conta, usar tudo que tem dentro dele. E a gente vai explicar pra vocês exatamente o que é possível. Você tem como comprar crédito em jogo, você tem como fazer recarga de celular, pagar boleto, receber mesada, que também é um ponto muito importante pros pais. Exatamente, pessoal. Porque o Ligobank não é só pra maior de idade. Se você tem 10, 12, 14 anos, não importa. O Ligobank realmente foi feito pensando nisso tudo em abranger o máximo de pessoas possíveis pra quem é mais novo poder já aprender a usar o dinheiro desde cedo. Obviamente que você é muito novo por conta dos seus pais 100%. E também que é mais velho que nem a gente ou até mais usar o banco de dados de uma maneira eficiente. E um ponto muito importante também pra quem é menor de 18 anos e tá mexendo com o dinheiro é os pais, obviamente, terem segurança do que você tá fazendo com o seu dinheiro. Porque ainda assim, você tá na fase de ser educado financeiramente, aprender como lidar com o dinheiro. Então o Ligobank é muito seguro quanto a isso. Seu pai vai ter controle do que você tá fazendo com o seu próprio dinheiro. E ele também vai poder programar a sua própria mesada lá. Então se o Combinado é todo dia primeiro se receber 100 reais, você vai receber todo dia primeiro 100 reais na sua conta. E com o Ligobank você também pode adquirir o seu próprio cartão, pessoal. E esse cartão é vinculado a Mastercard, que todo mundo acho que conhece a Mastercard. Então o cartão vai ser de lá, ou seja, é um negócio 100% sério e vira da maneira correta pra melhor experiência de uso, obviamente, pra vocês. Então o melhor do que a gente também ficar aqui explicando e tal e tudo mais pra vocês é a gente mostrar como funciona pra vocês entenderem o quão simples é. O Vini tava aqui atrás gravando pra gente e eu ainda não sei o que ele tá fazendo na vida dele porque ele ainda não cadastrou no Ligobank. Então a gente vai fazer isso agora, tá preparado? Faz isso, tô preparado. Pessoal lava a conta? Tá lá na hora, né? Tá lá na hora. E a gente vai mostrar pra vocês. Você quer criar também, Pio? Opa! Opa! Tem dúvida que eu queria botar no Ligobank. É isso, hein? Então vamos criar a continha do Vini aqui e mostrar pra vocês como funciona. Bom, o Vinizão já baixou aqui o app e ele botou até na paixinha de finanças. Isso, ó. O fato curioso é que ele acabou de criar a conta dele aqui nos Estados Unidos ou seja, juntamente você vai ter a sua lá do Ligobank. E sabe o que eu acho mais legal? Diga. É que o meu banco aqui nos Estados Unidos é o Osfarlo. Certo. E ainda tem o Cash App que é o que você manda. O Ligobank é os dois aplicativos em um. E um só. E muito mais, meu amigo! E muito mais! Mas bom, vamos lá. Ligobank. Um ponto importante também porque a gente tá falando nos Estados Unidos e Brasil é um cartão de crédito internacional pré-pago. Ou seja, você bota aqui o crédito nele e se você vier para os Estados Unidos vocês vão ver a gente usando nos vlogs. Literalmente, você passa aqui e paga em dólar com o Ligobank. Maravilha, né? E tanto que eu sofri com isso aí, né? É, né? Bringadeira. Quem pagava minhas coisas era você. É, literalmente. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Criar conta. Criar conta. Continuar sem convite. Criar sem convite. Nome completo. Vamos colocar aí, né? Vamos lá. Agora você bota o seu telefone. Agora o seu arroba. Esse é pra quando a gente... Essa é a parte ideal, mano. Quando eu mandar o dinheiro você vai falar assim manda lá pro arroba e você quer botar Vini? Colocar... Não, colocar igualmente será que Vini? É, porque você tá no começo, ó. Isso é um ponto importante. Corre pra baixar e criar sua conta porque você vai poder pegar uns arrobas clean. Clean. Vamos ver se Vini tem. Eu ia colocar o meu Instagram. Vai. Já tem. Já pegaram Vini. Porque pra quem não sabe quem tava bem ligado a gente tava em fase beta. Então algumas pessoas sabiam da existência do Ligobank que estavam testando. Vamos lá. Vini Assis, então, né? Isso, vai. Underline C, igualmente. Não, não é complica não. Bota Vini Assis. Vini Assis, eu vou ter que dar dinheiro. Aí, vai. Tudo bem, tudo bem. Viu? Aí, arroba Vini Assis. Agora você vai criar uma senha. Sua senha. Enquanto o Vini tá ali fazendo a senhazinha dele queria aproveitar e mostrar aqui pra vocês essa maravilha que é o cartão do Ligobank. Olha, coisa bonita, maravilhosa. Esse cartão aqui que vocês vão poder ter também. Incrível, lindo. Meus amigos, que design, hein? Vocês concordam comigo? Esse cartão é bonito. O que o design dele é do bem, mano. É uma coisa bonita até pra ficar na carteira, mano. Coisa maravilhosa. Coloquei minha senha. Deu tempo, pô, legal. Legal, bacana. Confirma os dados. Finalizar. E vou lá. Que isso. Ligobank. Tá muito fácil. Criado, irmão. Prático, irmão. Praticidade. O Ligobank, vocês vão entendendo aos poucos e a gente vai explicar pra vocês que vão ter vários benefícios do fato de você ser um Ligobank. Mas lembrando, o app é 100% gratuito. Você não precisa ser um Ligobank pra usar as funcionalidades dele. Você pode aqui, quando você criar, conhecer o Ligobank, mas vamos lá. Começar a usar o app. Olá, irmão. Sua conta aí. Seja feliz. Quer fazer um teste? Vou te mandar aqui. Eu tenho dinheiro. Aqui na minha conta. No Ligobank. Certo? Dinheiro? Não, não. Eu quero teste. Só pra mostrar aqui como funciona. Eu vou abrir minha conta aqui do Ligobank. Eu tenho meu dinheiro. Incrível. R$50,00. Deu bem. Deu bem. E aí eu vou vir aqui em pagar, certo? Aí eu vou botar aqui inserir nome de usuário. Vou botar aqui buscar usuário. Arroba é o que? Vinicius. Assis. Aí apareceu aqui Vinicius Assis Cruz. É o seu nome, correto? Cliquei aqui. Qual o valor que eu quero botar? Eu vou te mandar R$1,00. Não, eu mando R$50,00. Eu vou te mandar R$10,00, tá bom? R$10,00. Pagar. Paguei. Pagamento concluído. E voltar para a ronda. Voltei. Agora vamos lá. Vinicius atualiza o seu aplicativo aí. Atualizando. Pronto. R$10,00. 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 Mandamos. Você vai pedir para verificar a sua identidade. Ou seja, você vem aqui em verificar a conta e bota o seu CPF. Botou o CPF, botou a data de nascimento e continuar. Tirar selfie. Tem que tirar a selfizinha. Provavelmente é você, né, irmão? Lugar iluminado. Tira a fotinha aí bonitinha. Nossa, porque o meu cabelo tá ruim, né, Brin? Você leu as regras antes? Não, não. Tire o óculos. Obrigado. Fotinha de identidade, tirou. Boa. Que merda de foto. Ótimo, tá bonito. Vai. Seguindo aqui, ficou boa. Tão mentindo. Já vai, ficou boa. Vai. Verificar e pronto. Estamos validando a sua conta. Então, aí tem que esperar, obviamente, a aprovação para ver se tá tudo certo. Para aí você poder começar a usar 100% todas as funcionalidades. Mas como vocês viram aqui, a recarga de celular que a gente falou para vocês. Pagar boletos, criar mesadas. E aqui tá o seu perfil bonitinho, QR Code e tudo mais. Isso é maravilhoso, mano. Criado. Pronto. Você tem uma conta no Eagle Bank. Bem-vindo. Muito obrigado. É isso. E eu que tenho 18 anos, sei como era difícil, antes de ter 18 anos, ter uma conta. É difícil, né? É difícil. Aí precisa maladares. Aí é difícil pra casa. Precisa abrir conta conjunto. Pois já? Aqui, né? Já verificou a conta. Verificado. Então já dá pra usar. O negócio é rápido demais. Então é isso, galera. Corre agora pra baixar o aplicativo. O link vai estar aí na descrição. Vamos participar dessa nossa nova era. Uma nova fase na nossa vida. A era Eagle Bank, pessoal. Se junta com a gente. Vai ser uma experiência incrível pra vocês. Pode ter certeza. Foi um ano inteiro de trabalho. Foram várias pessoas trabalhando nisso. Então o negócio tá muito completo. Redondinho pra vocês. Inclusive, no dia 21 vai ter uma surpresa lá dentro do app. Então baixa lá porque a gente vai fazer uma live explicando toda a nossa trajetória financeira. Esse mundo do YouTube. Como é que a gente usou o nosso dinheiro. Como é que a gente fazia as coisas. Dicas pra vocês. Então baixa lá que a live vai acontecer no dia 21. E se vocês também estiverem postando stories usando a hashtag Eagle Bank. E seguir o Eagle Bank no Instagram, vocês concorrem a ganhar um ano de assinatura do Eagle Plus de graça. Vão ser 5 vencedores, pessoal. Então corre, usa a hashtag. Segue lá o Eagle Bank no Instagram. E pessoal, vamos que vamos pra essa nova fase que vai ser incrível. Deixa muito like pra apoiar a gente nessa nova fase. Espero que vocês estejam junto com a gente junto nessa. E a gente vai ficando por aqui, galera. Um beijo do Eagle que eu amo vocês. Um beijo também a vocês. Até domingo e falou. Um beijo também.